Música Beleza, Machine Prez aqui trazendo mais um videozão pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no BNG Drive Pra mais um Rampando no Canyon Eu já tô aqui com vários carros, então deixe seu like Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho E galera, lembrando, eu faço lives na StreamCraft E também, é... é isso E eu vou mostrar os carros pra vocês aí Dessas sugestões aí de jogos que vocês gostariam que eu trouxesse no canal Menos PUBG, tirando PUBG e Free Fire Então vamos aí, vamos ver Ford Mustang Temos um Brooklyn Lauda, se eu não me engano Um Honda Civic Um Nobu, né, daquele jeito Aquele Ford de Rally Lamborghini Gallardo, Jeep O Polo GTI Por incrível que pareça, aqui é um Polo GTI Aquele tipo Fusquinha Mas ele tá na versão de BAG e tá porra ali Igual esse Fiat 126, tá na mesma coisa Então, né, vambora, né, galera, vambora Peraí, deixa eu até baixar o volume aqui Que sim, esse Mustang tá fazendo uma par de barulho Deixa eu até desligar esse ESC Vambora Calma, eita, trouxe lá o negócio em turbo Ué, não carrega o turbo direito Nossa, ele tá mostrando ali que pode chegar um quilo e meio Não tá nem chegando um quilo V0600 ali É, mas já passou de cara também, né Já passou de cara também, então Né, galera, então já passou de cara, ó Mustang já passou Vamos, vamos, vamos pro Brookwell, a Lauda Eita, preula Calma, calma, calma Não priamos cânico, vambora Esse mapa, ele ficar dando essas travadinhas é chato Vambora, vambora 130 e... Só isso, 140 Mas não é que tem sorte mesmo Não é possível isso O carro tem sorte demais, na moral Esse carro teve sorte Bateu lá em cima e veio, passou Vamos ver o Honda Civic aí, ó Ele tá com aquele VTEC, né Olha isso, caralho, olha isso, olha isso Ainda foi em cima do Noble Não, na moral, olha isso Nossa, ele engata Olha isso, galera, ele puxa uma marcha Olha a velocidade desse Honda Civic Calma Calma É, galera, não adianta, ó Vocês estão vendo, eu tô tentando Uma acelerada Nossa, esse Civic aí, olha Eu tive que dar uma segurada braba Eita, preula É, galera É, esse ali já era Mas vamos pro Noble Noble, 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 Noble Noble, Noble Vamos lá pro Noble Noble 600 M600, se eu não me engano Eita Será que hoje todos eles vão passar Até agora Até agora todo mundo passou Teve uns ali na sorte, mas passou Vamos ver, galera Eu acho que hoje Vai faltar até carro Qualquer coisa eu pego mais carro ali Ih, pelo que eu tô vendo Talvez esse aqui não passe não, hein Acho que passa 130 Engatou a quinta ali Vai, vai, vai passar Vai, passou Nossa, galera Hoje Vamos ver, né O que que O que que esses carros aí tá tendo Hoje tá tudo passando Vamos ver Um pelo menos vai ficar E eu acho que é o Jeep Ou o Polo Eu não vou nem ligar o nisso Disse aqui que nem precisa Olha a velocidade que eu consegui Vim passar o Lamborghini Ah, era também, né Nossa Vai acertar na árvore Ficou Nossa, engatou Tem cachorro dentro da árvore E ficou, né Cachorro ali Não precisa pegar mais carro É, galera Achei que ia a todos, ó Pelo que parece Esse Jeep Willys Não vai passar Ele tá puxando pra direita ainda Calma Ah, achei que todos ia passar Só o da Fórmula 1 Todos passaram até agora Nem aquela vez que eu fiz com o carro Com o carro rápido, né Vocês se lembram, galera Que eu fiz só com o carro rápido O Bugatti virou Não passou Aí é brincadeira mesmo Vou ter que ir de novo Né, porque a roda raspou na placa lá E arrancou fora Calma, calma, calma Calma Existe que a roda raspou na placa lá Porque ele tá puxando muito pra direita, galera Ele tá puxando demais pra direita Eu dei uma corrigidinha, ó Mas ele Se eu deixar, ó Ele vai puxando Ele vai puxar É Ah, era Eita, prela Vamos pro Polo, então Deixa eu desligar esse Eskin Eu acho que o Polo passa Porque ele tem turbo, ó Se isso aqui for motor de up Passa mesmo Ó, já tá em 130, já Ah, passa Passou sem problema, já Por que eu digo Passou sem problema Porque Pelo que eu vi na rampa ali, galera Tem que tá 165 170 Pra passar, né Tem carro que às vezes com menos velocidade Bate na ponta Sai rodando no ar e vai, né Vamos ver o Fusquinha barraja aí, ó Tô refrigerado aqui só Temos mais um candidato que não vai, ó Temos mais um candidato que não vai, ó Fusquinha barraja Fusquinha barraja O quê? Nossa, se ele, tipo, bater esse rampaço ali, galera Olha esse Fusquinha Quase levou sorte, hein Vamos pegar mais um carro Eu tô Tô tudo nos aleatório, galera Só nos aleatório aí Vamos pegar o Viper O Viper de Dragster, ó Tem uma parte de versão do Viper Eita, Priula Vamos ver aqui Aí Achei que era ele que tava ligado Era o Viper que eu deixei ligado Olha, olha, olha O solavanco, o solavanco O tranco As engachadas que dão, ó Eita O solavanco Onde toca de marcha E só aí, 126 Essa altura toda Pneu no teto Calma Nossa, tá difícil segurar ele Tá puxando pra esquerda É, o Fiat 126 Aqui tem nitro ainda É, o Fiat 126 Eita Ali na frente Eu já ligo, galera Tentar ligar o nitro Na verdade Ele tá ligado Nossa Pode tudo Quanto é jeito, né Nossa Olha o nitro ali atrás, ó Nossa Acertei no polo ali ainda É, galera Os pedaços do Viperino Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Valeu, até o próximo vídeo Falou Can I park right here Fresh from the pit Engine sounds nice With the new V6 And my kicks is clean And I mean when I drive by Watch me leave The party didn't start Till I hit the scene Bros, you know me How I make them scream Strictly business In this game to win it Premises get crossed As I pass my finish It's a play